Um grande incêndio atingiu a vegetação seca que fica às margens da PB 393 na saída de Cajazeiras para São João do Rio do Peixe na manhã desta quinta-feira. A reportagem da TV Diário do Sertão registrou imagens no local que mostram as chamas se alastrando pelo mato e uma grande nuvem de fumaça. Até às três horas da tarde, horário em que nossa reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, equipes ainda estavam no local combatendo o fogo. De acordo com informações repassadas ao Diário do Sertão pelo bombeiro Bruno Menezes, somente nesta quinta foram registradas 12 ocorrências de incêndios florestais na região metropolitana de Cajazeiras. Este, as margens da PB 393, foi o maior deles. Hoje a gente teve o número maior de incêndio florestal, foi o dia que a gente teve mais atendimento. Só em Cajazeiras hoje foram seis, foram seis aqui na cidade de Cajazeiras, um em São João do Rio do Peixe, um em Brito de Santa Fé, um próximo à saída para Divinópolis, totalizando 12 ocorrências. Hoje apenas as entradas da gente foram só fogo e vegetação. Os bombeiros também estão combatendo uma ocorrência em Bonito de Santa Fé. Bruno Menezes disse que os incêndios em mata seca são provocados por pessoas que tentam fazer a limpeza e brocagem de terras, prática comum, mas perigosa na região. Não, 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 não.